Arrow, sexto episódio da oitava temporada, episódio titulado Reset ou Resetar, seria a tradução livre. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser! Fala, Brasguais! Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse sexto episódio da oitava temporada de The Flash, eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse prendido like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pense em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há quase cinco anos que eu trago vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a treles e centenas de outros vídeos e conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que vocês... Ih, vai ser sinistro. Vai ser sinistro. Mengão tá aí levantando a taça de campeão brasileiro. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que é o que vocês querem avisar toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada. Vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo Nerd. Se vocês irem se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, então vamos para o vídeo. Aí, esse episódio também do Arrow, compadre, foi sinistrão e cada vez mais nós estamos encaminhando realmente para a crise. O Arrow vai passar no sétimo episódio, o oitavo. Então o oitavo episódio do Arrow vai ser o episódio da crise. Então a gente viu no episódio anterior, o Oliver, a Laura e o Deagle foram alvejados por um lugar tranquilizante e apagaram ali no final do episódio. O começo do episódio já começa com o Oliver acordando. Acordou, acho que era na casa dele que ele estava. Aí chegam a Mia, o Conner e o William, né? E aí, pô, dizem, pô, pai, o que você está acontecendo aqui ainda? Você está atrasado lá para... é uma arrecadação de fundos, né? Para... é uma arrecadação... um evento beneficente, né? Para arrecadação de fundos, para a prefeitura fazer o negócio da lei dos vigilantes e tal. Então ele vai, aí, pô, chega lá e passa para um cara que... Ai, o Oliver, qual a diferença entre o policial e o arqueiro verde? Ah, porque o policial não precisa se vestir... Como é que é? Para poder... Um negócio assim, um lance assim, um trocadinho que o cara fez lá e tal. Veja para ele, aí, pô, o Oliver daquela parte, quando ele vai ver, encontra o Deagle, né? O Deagle também, pô, não se lembra, diz que o que aconteceu foi dois dias anterior, quando o Oliver fica lembrando que foi a noite anterior. Não, foi há dois dias atrás e, pô, foi um mal-entendido. O Oliver disse aqui no seu... sabe, ele desconheçou ali, teve um papo. Aí, o prefeito, pô, estava procurando ele. Aí, pô, ele pensou que era a prefeita, né? Que era a prefeita Pollard, mas não, pô, quem era o prefeito era o Quentz Lance. Pô, cara, o Oliver ficou, né, pah. Ô, Quentz, como é, Oliver? Parece que você está vendo um fantasma. E, de certa forma, ele estava, né? Eu sei que, cara, que ele foi até... Ele, como arqueiro mídia, foi com o Pentez até uma situação lá que... A capitã Dana, Drake, né, a Canário, ela estava, pô, é... Quando ele não lá, tinha uma situação com os reféns e tudo. Então, o Oliver foi o prefeito telar. E o cara queria que só o prefeito entrasse. Eu sei que, pô, o prefeito foi, né, conversou com o cara e tal. Não, porque para com isso, e o cara vai... E o Oliver foi pra por trás e aí conseguiu desarmar o cara. Só que o cara estava com uma bomba. Aí, pô, respondeu, pá. Aí, o Oliver foi, pô, rapaz, acorda de novo. No mesmo horário, enquanto acordou, as coisas começam a se repetir. Aí eu falei, caraca, maluco, aí. Na segunda vez, aí ele encontra com a Lauren. E, no caso, era só os dois que estavam vivendo isso. Tipo o filme do Tom Cruise, o No Limite da Manhã. Inclusive, até eles mesmos mencionaram esse filme. Mencionaram o filme da marmota, né, o lá do Bill Murray. E depois ainda foi... Aí a Lauren que falou, não, mas tá mais pro No Limite da Manhã, do Tom Cruise. Porque aquele negócio, sempre eles ficavam revivendo aquele mesmo dia e tal. Mas eu fico, por que seria isso? Por que seria isso? Por que seria isso? Aí, todas as vezes, por o Oliver Tien que vê o Lance morrer. Aí, por a Lauren também, né, por Tien que vê o pai morrer. E aí, eu sei que, cara, que iam passando com eles, iam fazendo várias vezes. Sempre aconteceu um negócio e tal. A mão explodia antes. Ou então, por a gente correr alvejado, né, por um atirador, por e tal. E por sempre acontecer alguma coisa. Na fuga, ele tomava um tiro, por ele ir correndo até morrer. Eu sei que eles se tocaram, né, depois teve um encontro com a Laila. A Laila falou que o Oliver tava tentando destruir o monitor. E a Laila tava desobedecendo a ele, né. Porque ele tinha botado uma ordem pra ela pra fazer isso. Mas isso tudo, na verdade, cara, é tudo realmente um teste. Eu sei que terminou o episódio, né, com o Oliver, ele se tocando, que realmente tem que fazer o que realmente o monitor quer, ele tirou essa ideia da cabeça de que o monitor é do mal, tanto que quando ele começou no tempo a Lara, ela explicou que todas essas missões que ele fez, tudo isso de uma certa forma era num todo para chegar até que o monitor tinha que ter certeza que eles estariam preparados para a crise, e eu sei que a ultima vez que ele acorda de novo, ele acorda e a Laura junto com ele numa banca lá numa sascabana dessa de exércitos e aí a Laura se dá conta e diz que de repente era realmente para eu ter uma chance de me despedir do Quent, porque da outra vez não teve e não teve chance de se despedir dele, apesar de ele não ser o pai dela, mas não teve chance de se despedir do pai, então ela teve chance de se despedir, e o Oliver tinha que passar por aquilo tudo ali para poder realmente se dar conta do qual era realmente o ator do monitor, então aí eu sei que quando eles acordaram, aí aparecem, eles saem da cabana, ele e a Laura e aí encontram com os filhos, o William, a Mia e o Connor, aí ele diz, mas pai onde é que nós estamos? aí ele volta assim, estamos em linha meu, agora o próximo episódio vai ser lá na ilha, qual é a missão que ele vai ter que fazer na ilha? será que ele vai se deparar lá com o Batman, daquela máscara que apareceu lá, porra, né, no episódio aí, né, que em vez de ser a máscara do Deathstroke, era a máscara, porra, do Batman, que estava ali com a flecha fincada no olho, eu não sei, né, qual vai ser o lance do próximo episódio, mas é aquilo, cara, o episódio foi até interessante, mas eu digo assim que eu não considero um dos melhores episódios dessa temporada, não, foi muito mediano mesmo esse episódio, porque realmente só, eu não senti que a história avançou, eu penso que tiveram que passar por algo ali, só para poder, a gente ter um entendimento do que vai se fazer no próximo passo, que vai ser o próximo passo que vai tomar, mas, né, como o Error está chegando ao fim, né, já, esse é o sexto episódio, então o sol restou apenas quatro, é, é por isso mesmo que vai ter mais dois agora, vai sobrar dois para o final, dois episódios, mas acontece que um episódio desse é o da crise, que é na, no dia 14 de janeiro, né, vai passar o episódio de Error, aí é o da crise, né, ainda vai sobrar um episódio ainda para terminar a série, que esse episódio é dupla, de duas horas, então, ou seja, então, é, realmente não vai ser dez episódios a série, vai ser onze, do Error, eu assisti o episódio, como sempre, você já sabe, empolgadão, eu que me amava nessas adaptações de quadrinhos, e ansioso para poder conferir o próximo episódio, mas agora eu quero saber de vocês, meus iguais, vocês assistiram ao episódio dessa semana de Error? Se vocês assistiram, deixe aqui nos comentários a sua opinião, dizendo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiver algo que vocês não gostaram, vocês comentem, não deixem de comentar, porque como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia, siga a nossa fanpage Nerd se quiser, para trocarmos essa ideia diariamente, fanpage é forte atrás do canal, e ali você tem acesso a notícia do mundo nerd todos os dias, o Nerd se quiser também tem tweet e instagram, siga a gente nessas redes sociais aqui, para a gente trocar uma ideia, cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir, então siga a gente nas redes, e para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho, e deixaram seu like, vocês estão aqui, no meu coração, mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, apresente o Nerd se quiser para aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas séries de heróis aí, que a gente gosta tanto, inclusive, Error, eu garanto que eles vão se amarrar, e fazendo isso, vocês me ajudam demais, é continuar seguindo aqui com o canal, estou tentando fazer o canal crescer, e eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais, vocês compartilhando os vídeos do canal, vamos lá, dá essa força aí, e para encerrar, eu sou o Nerd do século XX, feliz da vida, no século XXI, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!